Sentir-se culpado. Você guarda alguma grande culpa? A vergonha é uma emoção predominantemente pública porque envolve uma opinião sobre como os outros veem alguém. Mas a culpa é uma emoção particular porque implica essencialmente na própria consciência. A monja Joan Chrysler nos diz o seguinte. Estou convencida que a maioria das pessoas precisa falhar de uma forma que não tem conserto e que influenciará toda a sua vida. Devemos conscientemente começar a escolher o tipo de pessoa que queremos ser na vida. Sem essas escolhas, o que realmente distingue o caráter do acaso na alma humana? Uma vez que percebemos que a compreensão imperfeita é a condição humana, não há vergonha em estar errado. Apenas em falhar, em corrigir os nossos egos. Não deixe a culpa determinar você. Apenas escolha fazer diferente.